Eu tenho as câmeras principais ainda. Caralho! Estou marcado. Foste marcado? Não, não. Sim? Caralho, caralho, caralho! Estou marcado? Não, 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 não... Porra! Não, 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 não. Ah, e matou o nosso. Impressionante. Está aqui o defuser. Olha lá para cima, Rodrigues. Pegue-se lá em cima. Vocês sabem que eles são os dois aí? Está para aqui um drone. Eles vão andar a avançar procura lá em baixo. Eu acho que está em cima daqueles arquivos. Do lado contrário onde tu estás? Em frente. Onde é que estás? Está em cima. Abre a defuser. Está aqui o defuser. Está aqui o defuser. Eu vi o assaltar, cara. Está, está, está. Procura o drone. Agora está para a tua esquerda. Ele está-me a ver aqui. Está ali. Está ali, está ali. Eu disse que estava ali, cara. O defuser está lá. Olha, a água... Ah, o defuser está reforçado. O defuser está lá. Está ali. Está ali, a verdade. Olha, a janela. O defuser está reforçado. Não tem uma borracha de nível. Rodrigues, tem Smokes ainda? Tem, tem. Olha como defuser. Aqui está. O defuser está ali. O defuser não tinha vivo. O defuser não tinha vivo. O defuser não tinha vivo. É uma borracha de tempo para plantar, não. Rodrigues, esconde ali. Ainda matei um. Ainda matei um. Você está fora do tempo. Isto é que é jogar, caralho. Ai, caralho. Eu vou simparar.